Olá família, olá a todos aí no Rolê da Madruga na Parada do Sucesso Marconia assiste o canal, saiba mais de você tudo um pouco E vamos que bora sem muita delonga Rolê da Madruga, a McLaren aí ó Vamos que bora Olha aí a McLaren da Parada do Sucesso É isso daí família Vamos que bora para o Rolê da Madruga Na Parada do Sucesso Estamos aí Hoje é 14 de 2 de 2022 Já estamos na segunda-feira Às 0 horas e 34 minutos aproximadamente na Parada do Sucesso Fazendo esse pequeno Rolê da Madruga, valeu? Estamos aqui no bairro do Engenho do Meio Neste horário aí, mostrando para vocês aí tropa Como é o Rolêzinho aqui da Madruga Da segunda-feira Como é que as ruas ficam E eu peço a você desde já que deixe teu like aí Se inscreve no canal quem não é inscrito Deixa os teus comentários É muito importante, ok tropa? Vamos interagir no canal E desejo que Deus nos abençoe Amém? E nos faça muito feliz Uma segunda-feira repleta de paz, de felicidade, de conquistas, de alvos alcançados, metas concluídas E sonhos realizados Tudo na vontade de Deus Valeu tropa? Que é boa, perfeita, agradável A vontade de Deus É isso aí família Esse Rolêzinho da Madruga que estamos fazendo aqui É um Rolêzinho top É um Rolêzinho curto Onde a gente começa amanhã Abençoando todos A Madruga no caso Na Madrugada E logo mais amanhã Quando clarear Teremos o Rolê Matinal O Passeio da Manhã E sucessivamente Na sequência Outros Rolês também O Passeio etc Estamos aqui agora Tropa Passando aqui O Armazém de Seu Luiz Na Avenida Principal do Gê do Meio Vamos começar agora Com os salves do canal Os salves pra família Saiba mais você de tudo um pouco É Salve pra todos que estão chegando Pela primeira vez no canal Que são e que não são inscritos É Salve pra rapê que a gente lembra É O mano Marcelo Assis Desde o Nesse Ao pôr do sol Seja louvado o nome do Senhor Gosta muito desse louvor Não é Sônia Maria Sogrinha A paz do Senhor Para todos Vamos lá Rafa Montenegro Adilson Santana Diogo Valério Rebeca Baby Arnifinhas Roberta São Muitos salves Que eu não vou lembrar de todos Que eu não vou lembrar de todos Mas salve pra todos Um beijo no coração E a paz do Senhor Para todos Amém É isso aí família Vamos viver a vida Feliz como sempre E alegre como nunca É nóis Só digo que toda luta Vai passar Nós vamos alcançar Os nossos objetivos E as nossas metas Esperante a vontade de Deus Falou? Estamos aqui no bairro do Bom Pastor Fazendo este pequeno rolezinho aqui Da madruga Para Iniciarmos amanhã Com bênçãos espirituais e materiais Valeu? E desde já Eu Irei deixar aquele versículo Muito bonito Muito top Que é um versículo Onde Muitas vezes nós nos encontramos Em um momento Que não é tão agradável Ou em um momento agradável também Que se refere-se a Deus Que Ele é nosso pastor E nada nos faltará Valeu? O Senhor é o meu pastor E nada nos faltará Salmos A Bíblia Sagrada Versículo 1 Do capítulo 23 Ok? 23 É Mais uma vez Toda luta Vai passar Recebe aí a vitória Recebe aí na tua vida É Sabemos que Existem muitos momentos difíceis Na nossa vida Nenhum momentos de Desemprego Momentos De falta de Pagamento de boletos Por falta de dinheiro Mas nunca desista Dos seus sonhos E seus objetivos Eles serão alcançados Em nome de Deus Quem acredita Diga Eu acredito Coloque aí nos comentários Eu acredito Que irei superar Que irei conquistar Que vou conseguir Tudo em nome de Jesus Em nome de Deus Pois eu tenho fé Tenho esperança Que Vou passar dessa Para um momento melhor Eu acredito Tropa E eu tenho um pensamento Do canal Saiba mais você De tudo um pouco Ele evolui Eu conversava hoje Com minha sogrinha O canal evolui Crescer Para que Possamos ajudar A muitos Quantos precisam Não é isso O canal Vai crescer E vai poder ajudar Muitas pessoas Eu creio Em nome de Jesus Ajudar Literalmente Mesmo Família Ajudar Naquilo que for Necessário Eu estava Acompanhando Eu irei fazer Um vídeo Falando sobre A vareza É nós Irei falar Um vídeo Falando sobre A vareza Este não é o momento Mas eu quero Já adiantar Para você Que a vareza Não é coisa boa É muito Assim Não é gratificante Você A pessoa Ter Esta característica O homem A vareza Que tem a vareza A pessoa Tende só A si A buscar Suas próprias Concubicências Coisas da carne Coisas que Vão lhe trazer Não vão trazer Muita felicidade Mas não é o momento Eu quero Comentar rapidamente Aqui Que o vídeo É curto Hoje Eu quero Comentar Tropa Que Eu estava Assistindo o vídeo De um bilionário Trilionário O cara Dizia que era Bilionário Que tinha Que não tinha Que alcançou Seu primeiro Milhão E olhava Na geladeira Tinha tudo Tinha tudo Na geladeira Bolacha Pão O que ele queria Carne de todos os tipos Na dispensa armário Todos os móveis Que ele falava Que eu não conheço Nunca vi falar Naqueles móveis O cara Milionário E alcançou O nível Que ele queria E depois Em busca De 10 milhões 15 milhões Quando menos espera Ele não tinha Mais prazer De alcançar Um resultado Porque o dinheiro Vinha como Água Numa cachoeira Para a vida dele E de tanto falar Tanto falar Tanto falar Ele disse Eu quero ajudar Agora Eu quero mostrar Eu quero E aí eu comecei A ficar animado Eu disse Pronto Eu vou Acompanhar Esse Esse Camarado aí Eu até Me inscrevi No canal dele Assisti Muitos vídeos Lives De 6 horas da manhã E fui assim Buscando conhecimento Aqui conhecimento Ali Só que O conhecimento Que é passado É muito superficial Aquele conhecimento Daqueles níveis Que eles fazem De uma forma Filosófica A gente não consegue Entender direito E quando menos espera Ele Eu vou revelar Hoje E não sei o que De tantas horas E mandando e-mail Pra mim E-mail pra cá E-mail pra lá E sabe o que aconteceu No final Das tantas 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 esperas E muitos assim Momentos de Tensão Agora eu vou Conseguir Eu vou sair Desse momento difícil E vou começar A buscar Vou me ajudar A ajudar a minha família Ajudar muitas pessoas Que necessitam E tal Eu muito feliz Aquela alegria Eu muito feliz Porque eu iria começar A ajudar Sabe o que aconteceu? É isso aí Pessoal Se eu for fazer algo Pensando em Ser de graça As pessoas Não vão valorizar E tal O mesmo assunto Tropa Quando menos Espera Querendo vender Curso Querendo vender Treinamento Tropa Mil e poucos reais Dois mil e poucos Caríssimo Outro de três mil e pouco E aí vai sucessivamente Tropa Quatro mil e pouco Treinamento E nesse papo De vai Treinamento pra cá Treinamento pra lá Caríssimo Olha aí Tropa Cavalinho na estrada Com um pôneizinho Filhotinho Que papai do céu Livre Delivramento Olha que coisa linda Olha que coisa linda Show demais Tropa Top Aí família E aí Marão E nessa conversa Pra cá Conversa pra lá Como A pessoa Que tá no zero Ia conseguir Ser ajudado Através de um Negócio Feito esse Tropa É Por que eles não Dizem assim Eu vou ajudar Você a conquistar Se eles Têm a real Certeza Que aquilo Existe Que eles Vão ajudar Alguém Através daqueles Treinamentos Mesmo De verdade Eles Têm a certeza Como eles Eles colocam Ali Nós pra termos A convicção Daquilo Esses milionários Bilionários Que dizem Que são Da internet Por que eles Querem vender Um treinamento Pra gente Por que eles Não fazem Diferente Não sei se Vocês concordam Com a minha linha De pensamento A minha linha É a seguinte Por que eles Não passam Este treinamento Gratuitamente Olá camarada Um salve Boa noite Meu amigo O camarada Me conheceu É nóis Por que eles Não pegam Um treinamento Feito este E não dá A pessoa Aquele treinamento De graça Faz a pessoa Evoluir Crescer E quando a pessoa Começar A conquistar Os seus O seu dinheiro Ali Chegar no valor A pessoa A pessoa paga Aquele treinamento Conforme foi a ajuda Da pessoa Que tanto eles falaram Porque é uma promessa Tropa É uma forma De persuadir Eles chegam A enganar A nos enganar A gente fica Tão assim Emocionado Por aquele momento Tão entusiasmado Aí o conhecimento Começa a chegar 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 Só que é um conhecimento Filosófico Viu tropa A gente começa A assistir Começa a acompanhar A live A acompanhar O canal Vai passando Trabalhando A nossa mente Fazendo a gente Ficar meio Em dúvida De algumas coisas Mas querendo ter A certeza Que realmente Vai alcançar A minha pergunta É a seguinte E por que Que no final Quando a gente Está perto De chegar lá Eles botam Um curso caríssimo Um treinamento Caríssimo E depois Saí baixando 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 Eu estava Acompanhando Um camarada Que ele É um camarada Que vive na rua Aê meu amigão Vive na rua Ele vive Viajando Para muitos Países No exterior Eu gosto Que só do canal Dele Foi agora a pouco Ele criou Mais um grupo Essa mesma Situação Criou um WhatsApp E entrei No grupo Do WhatsApp Fiquei lá Só para ver Se ele também Tinha a mesma Pretensão E no final Das tantas Informações Que vai conseguir Que vai chegar Que vai conseguir Vai chegar O cara Que estava ali Cabeçando o trabalho Consegui pegar O WhatsApp Do cara Entrei no particular Dele Expliquei toda A minha situação Olha Fulaninho É assim Assim E assim Pois família O cara não me deu Uma palavra De retorno De nada Só ficou falando Lá no grupo Fechado E abri o grupo Para ver o que o pessoal Iam falar E mais uma vez Filosoficamente falando E curso E treinamento Treinamento E curso Curso e treinamento E no final Nada Troca Quem comprou O curso Comprou E os cursos Variavam O curso Era mil e quinhentos reais E mil e quinhentos reais E mil e quinhentos e noventa e nove E mil reais Novecentos e noventa e nove Depois de muita choradeira Novecentos e noventa e nove Uma equipe comprou O que não comprou Ficou Seiscentos reais Na conversinha As pessoas que compraram Vão sair Os que não compraram Vão ficar E caiu Para trezentos e poucos reais E nessa conversa Acabou o grupo Vai fazer outro grupo Depois E o curso Vai aumentar Dois mil e poucos reais E não sei o que Que tanta promessa Por que eles não botam Um curso feito este Tropa Eu creio que vocês estão entendendo O que eu estou falando Né Uh É isso aí família Eu sei que cada pessoa Tem O seu momento De rala rala De conhecimento Adquirido aí E De venda de conhecimento Né Mas a minha pergunta é a seguinte Porque não ajuda primeiro A pessoa a evoluir A alcançar seu crescimento E depois É A pessoa pegar o dinheiro Do que conquistou E pagar o treinamento Não é mais fácil Mas é isso aí É como diz né Se fizer isso Termina não pagando Mas é isso aí tropa Meu muito obrigado Foi um rolezinho Pequeno Que nós fizemos Só para botar aqui No canal Ok O rolezinho Da madruga Espero que vocês curtam aí Se inscrevam no canal Quem não é inscrito E agradeço De coração Chegamos aí Na nossa casinha aí Zero hora e quarenta e sete minutos Desde já Meu muito obrigado Família Que Deus nos abençoe Olha a McLaren do canal aí Uh É isso aí tropa Valeu Meu muito obrigado Depois estarei fazendo Um outro momento Um vídeo falando Sobre avareza Para vocês verem Que O negócio é mais sério Do que o que a gente pensa Valeu Uh É nóis Valeu família Que Deus nos abençoe E até mais aí Uhul Fui Tchau Tchau